Olá pessoal, meu nome é Fosso Ferraz, o presente trabalho está intitulado Ocorrência de Java, Porco e Amastofauna, em um trecho do Rio Itapapuana, no estado do Rio de Janeiro. Logo abaixo dos autores está meu e-mail de contato e a minha formação. Sou biólogo, mestre em medicina veterinária, doutor em biologia celular. Bom, cerca de 260 espécies de mamíferos ocorrem hoje atualmente no bioma Mata Atlântica. Dessas, 32% de espécies são endêmicas e um dos principais fatores da defaunação desse bioma é a antropização. O Rio Itapapuana, o presente local de estudo, nasce na Cerro Caparaó, onde ocorre o pico da bandeira. Como justificativo, então, se faz segurança ambiental por um conjunto de programas e medidas práticas destinado a compensar ou mitigar os impactos ecológicos da antropização citada anteriormente, como objetivo, primeiramente, buscamos, então, como levantamento preliminar da mastofauna local. A metodologia utilizada foi o método de entrevista com os moradores locais, foi o método de observação, busca de vestígio direto, o método também de armadilhamento fotográfico, usando seis câmeras traps, o método de parcela de areia e o método de censo. Com isso, foi possível identificar o tatu de rabo mole grande, num local, só carcaça, como observação de vestígios, também vestígios como rastros, pegadas de tatu galinha, pegadas de mão pelada, pegadas da capivara, de paca, uma espécie de cuica, do cachorro do mato, e de gambá e da lontra longe de caudes, que é uma espécie vulnerável na UCN e no mistério do meio ambiente. Através de uma metodologia de armadilhamento fotográfico das traps, foi possível a confirmação de Delphes aurita, do gambá, e também foi identificado Leopardus gutulus, que é uma espécie de um menor felídio do bioma da Mata Atlântica, que está invulnerável pela UCN e vulnerável no Ministério do Meio Ambiente. Foi possível, através da metodologia de censo, o esfígoros vilosos, o nosso ouris cacheiro, foi possível identificar e também, através da observação de censo, foi identificado, partindo a sua, na sua, peço desculpa aí pela qualidade da imagem, e levar em conta 15 indivíduos foram visualizados de calitrigues aurita, que é o sagui da Serra Escuro, que é em perigo pela UCN e vulnerável pelo Ministério do Meio Ambiente. Com isso, 54% de espécies confirmadas em campo e 21% dessas espécies ameaçadas de extinção. Através da entrevista, foram cedidas gentilmente os entrevistados, que eram caques, eram caçadores registrados, exatamente, que no local ocorre o javaporco, o SUS escrofa. Com isso, eu agradeço ao primeiro simpósio fluminense de zoologia pela oportunidade. Obrigado. Obrigado.